Não conhecia muito bem a marca PBTails, eles entravam em contato apresentando seu novo modelo de controle que na época estava com uma campanha no Kickstarter, resolvi aceitar para saber qual é a desse novo controle. O design parecia bem interessante e gosto de testar gamepads que fogem um pouco do padrão. Essa campanha do Kickstarter foi um sucesso e agora o Crush Controller é vendido diretamente lá no site oficial da PBTails. Atualmente a versão básica custa 60 dólares, em conversão direta do real, pouco mais de 300 reais, e é uma versão toda em metal, o mais premium da marca, que custa 100 doletas. A versão que me enviaram foi a versão básica, com construção em plástico, e será esse modelo que iremos analisar nesse vídeo aqui. Dizem que a primeira impressão é a que fica, e digo sem pensar duas vezes. Foi a experiência mais premium que tive de unboxing até então, uma embalagem muito acima da média para controles a sua faixa de preço. Houve todo um cuidado da PBTails em apresentar seu produto, uma caixa que pode facilmente o compor cenário e não irei me desfazer dela tão cedo. Essa é a versão azul, chamada de Azurit. Há também a versão vermelha, chamada de Ruby. Ambas possuem um layout de botões da Nintendo, caso deseje ir para um layout de PC, a versão branca ou um modelo em metal. A caixa é única, personalizada também em seu interior. De cara, já deu para perceber que iremos receber uma case de proteção personalizada também. Iremos encontrar um manual de instruções em chinês e inglês, com as funções que você pode fazer e personalizar nesse gamepad. A case de proteção tem detalhes até em seu zíper, com o nome Nürburgring, que remete a um complexo de automobilismo na Alemanha, e carros é justamente as inspirações para esse modelo de controle da PBTails. Ao abrir a case, já vemos toda a imponência desse modelo, um design bem diferente. Ah, e sim, ele também vem com um cabo de carregamento no padrão USB-C, que pode ser guardado facilmente na case, caso você deseje. Esse também é o primeiro controle que tem cheiro, sim, rapaziada. Um gamepad que possui um aroma quase como um perfume, bem agradável por sinal, e achei isso um pouco diferente, né? Os outros modelos que eu analisei, tem um motor bem característico mesmo, de novo, de plástico, mas esse aqui tem um motor bem característico, remetendo quase a um perfume. O controle é inspirado nas curvas do Porsche 550 Spyder, então mesmo com algo que remete aos controles de Xbox, tem seus diferenciais. É um dos poucos que mudam um pouco as linhas para não parecerem uma cópia um para um dos controles da Microsoft. Ele é tão confortável também quanto os controles do Xbox. A cor é outro destaque. De acordo com a PBTails, esse modelo azul tem sua cor inspirado no mineral azurita, a Pedra do Céu de Apollo da mitologia grega antiga. Na verdade, cada cor dos modelos que eles fizeram possui uma história por trás. Esses pequenos detalhes podem parecer bestas, mas fazem com que cada gamepad seja único. Aliás, cada linha e design desse modelo é uma inspiração. Por exemplo, a barra de luz na parte inferior é inspirada nas icônicas lanternas traseiras do Porsche 911 e os botões ABXY com sua cor vazada e em contornos reflete ao tacômetro, o velocímetro de supercarros. Uma novidade desse controle é sua case frontal removível. Ela é presa por magnetismo e você pode comprar de outras cores diretamente lá no site oficial, então tem sim cases com cores diferentes caso você deseje. Assim, o controle pode ficar com sua cor favorita. Elas são feitas de um material transparente e, quando trocadas, até parece outro controle. Pessoalmente, curti muito a cor azul e também, principalmente, mais a vermelha. E eles me enviaram aqui essa capa branca, né? Então, eu acabei trocando para ver como que ficou. Eu achei que ele ficou menos único. Eu achei que com a cor branca, pelo menos, um pouco menos chamativa e não me agradou muito, mas pelo menos, né? Tem a cor azul ali que dá para utilizar. Todo material desse controle é também em plástico. Na parte traseira não há parafusos ou botões extras. É um plástico um pouco menos brilhante. No geral, é um material que dificilmente irá ficar com marcas de dedo evidente e aparenta ser bem resistente. O crush controller vem em dois lealços de botões para Nintendo Switch e PC. A única diferença física será essa, uma vez que ambos podem ser usados no PC ou Switch sem problema nenhum. São botões em plástico. Infelizmente, não são mecânicos, os jogos ainda possuem um padrão por membrana, o que não é o pior dos cenários. Possuem cliques rápidos e precisos, de acordo com a PB Tales. Eles possuem uma borracha condutora que oferece respostas rápidas, feedback forte e durabilidade acima da média, garantindo que suas ações no jogo sejam imediatas, perceptíveis e confiáveis ao longo do tempo. O The Pad lembra bastante os encontrados em controles da Nintendo, principalmente do Super Nintendo, um pouco elevado, um padrão em cruz. É um direcional meio duro, mas que tem um clique preciso e não faz muito barulho. Também é ideal para jogos 2D, jogos de plataforma, e arrisco dizer também até alguns jogos de luta. Os gatilhos também possuem um design que lembram faróis de um Porsche. Eles têm a tecnologia Hall Effect, além de possuírem controle linear, garantindo precisão e capacidade de resposta em jogos de corrida. Eles permitem um controle diferenciado do acelerador e também do freio. O tempo de viagem não chega a ser muito longo, menor que a maioria dos controles. Se assemelha um pouco aos encontrados nos controles da ATB do Ultimate. No modo de conexão Bluetooth, sendo reconhecido como um controle de Xbox, o efeito linear é ativado. E uma vez conectado através do modo The Nintendo Switch, ou seja, como sendo Pro Controller, esse efeito é desativado. O gatilho irá se comportar de 0 a 100, mas não é um acionamento rápido, é preciso pressionar quase que até o final para o comando ser repassado. Ficou devendo um acionamento mais rápido ou uma chave para mudar a intensidade de acionamento na parte traseira? Esse pode ser um controle não muito bom para quem só joga FPS, por exemplo. Caso você seja um jogador mais casual, um jogador que joga qualquer tipo de jogo, talvez não vai te incomodar muito. Os analógicos com tecnologia RAW Effect são cada vez mais comuns e não poderia faltar no Crush Controller. Ele está equipado com analógicos RAW, que são mais duráveis e dificilmente irão dar drift. Além disso, um extra é o reforço do joystick com um anel de metal que reduz significativamente o desgaste e prolonga a vida útil, além de manter a maior precisão por mais tempo. Quanto a qualidade de construção, eles são bem feitos, encontrei uma reparpa de montagem, mas acredito que tenha sido por conta das amostras, eu recebi esse controle muito antes do lançamento oficial. Além disso, eles possuem uma textura em plástico que é bem rígida, sem falar que ao redor do stick direito há um nome do controle, mas um pequeno detalhe que faz alguma diferença na personalização e deixa o controle bem único. Obtive em média 0.2% de erro, mas há um adendo. Isso com a firmware de fábrica a 1.18, uma vez que a atualizar o controle para a versão mais recente com a firmware 1.26 ou até mesmo a 2.0, esse erro aumentou passando para 10% em todos os modos de conexão. É um erro que até é aceitável, então vai muito dessa necessidade de precisão para jogadores casuais que só querem jogar sem ter muita pretensão. Pode atualizar sem medo, 10%, 15%, não chega a incomodar muito. A não ser que você seja um jogador competitivo, aí talvez você possa se incomodar um pouco. É um analógico que possui uma leve zona morta, não tem como remover ou aumentar, a não ser que seja feito através de configurações próprias do jogo. A taxa de resposta vai ser no máximo 125Hz na conexão Bluetooth de PC através do Nintendo Switch e também conexão para o controle, enquanto que a conexão via cabo iremos obter 500Hz, além de ser mais rápida pelo cabo, também irá apresentar menos delay, já que a latência desse modo é de apenas 2 milissegundos, enquanto que a conexão via Bluetooth pode chegar até 9 milissegundos. Não houve muita diferença na versão da firmware utilizada. Além disso, o controle, a versão em metal, possui um dongle para conexões via 2.4 GHz. Nossa, e até que ponto esse dongle vai ajudar muito? Infelizmente, não tenho essa versão para fazer esse comparativo. Tenha em mente que esses resultados servem apenas como um guia para você comparar cada modo de conexão. Os valores reais podem ser um pouco diferentes quando a medição são feitas usando hardwares de medição adequada. É apenas teste sintético via software, que como eu sempre digo, pode ser não precisos. Mas dá um bom norte para saber se o controle é bom ou não. Esse controle vem equipado com uma bateria de líquido com capacidade de 860 mAh, que deve durar em média 10 horas de gameplay e com tempo de recarga entre 1 e 2 horas. Não sei se a PB Tales está contando também com as LEDs ligadas ou o nível de brilho, mas presumo que seja isso, já que por padrão o controle já vem com elas ligadas quando você inicia ele pela primeira vez. Então podemos colocar um tempo relativamente maior do que a 10 horas caso você jogue sem as LEDs ativadas. E por falar em LEDs, esse controle permite personalizá-las desde desligar completamente até mudar a cor para se ajustar à sua necessidade. Então são cores independentes, por exemplo, dá para mudar apenas as cores da parte inferior ou dos botões ABXY, além de mudar a intensidade de brilho. Isso tudo segurando o botão T e alternando entre os analógicos esquerdo ou direito. Dá para voltar também para o padrão ao segurar o botão T e apertar as setas do D-pad. E para quem gosta de ainda mais personalização, a parte da firmware 1.26 é possível mudar também alguns efeitos ao pressionar o botão T e o botão de print screen. Agora é possível também deixar em RGB e até mesmo colocar um modo onde ao pressionar o gatilho RT, a LED inferior irá se comportar igual, indo de 0 a 100 conforme a pressão colocada. É um detalhe que não tem muita necessidade de uso, mas convenhamos, é bem estiloso. E para quem curte LEDs, talvez seja um dos controles com personalização e capacidade bem mais acima da média para colocar muita personalização nessa parte do controle. Como eu havia dito, esse controle não possui nenhum botão extra na sua parte traseira e o único recurso extra fica por conta do botão turbo, ao segurar o botão T e qualquer um dos demais botões de comando, o modo turbo irá para esse botão em específico. Então ele vai ser ativado. E para você limpar as configurações, é só segurar o botão T e também o L3. E é um botão útil para quem gosta de ação rápida ou até mesmo para quem utiliza em jogos de luta. Ele suporta as principais plataformas, incluindo o Nintendo Switch, Windows, Steam, iOS e Android, e permite que você jogue em vários dispositivos. Quanto ao modo de conexão, pode ser através de conexão com fio, bluetooth e sem fio dos pano 4 GHz, apenas na versão em metal que possui esse dongle incluído na caixa. Essa versão que estou analisando possui sua parte superior, uma chave seletora para você mudar para o XOS, no qual significa o modo X Input, ou seja, para você jogar no PC, ou Switch Mode para você jogar no PC e também Nintendo Switch. A conexão do Switch, muito provavelmente, será a sua principal para você jogar em emuladores, caso você utiliza aí, se for de movimento, vai jogar no Yuzo, Suyo, Ryujinx, Sodashio, enfim, né, os emuladores aí de Nintendo Switch, já que os demais também você pode usar o modo X Input tranquilamente. Em ambos os casos, o padrão de botões será da Nintendo, jogando, caso queira jogar com o padrão do Xbox, você vai ter que mudar isso manualmente na Steam ou até mesmo no próprio jogo. Ele possui um sistema de vibração decente com motores assimétricos, que melhora um pouco a experiência durante a gameplay, além de um recurso bem importante para alguns jogos de Nintendo Switch e para quem planeja usá-los também em emuladores. Como eu disse, o sensor de movimento é um recurso suportado, né, é um sensor de seis eixos e tem compatibilidade total no modo Pro Controller do Switch. Então, é um modelo de Gamepad que vai ser perfeito para os usuários de consoles da Nintendo também. É mais uma excelente alternativa frente ao Pro Controller já defasado da Nintendo. Caso deseje também, você pode atualizar a firmware do controle e ela vai servir basicamente para correções de problemas e também bugs. Para baixar os arquivos mais recentes, basta acessar o site oficial e verificar qual a última versão, fazer o download, depois desligue seu controle, abra o programa de atualização e antes de plugar o USB do controle no PC, segure o L3 e conecte o cabo USB ao seu PC. Fazendo isso, o botão de atualização será liberado e você pode realizar os procedimentos. E ao finalizar, o controle estará pronto para uso. Você pode instalar tanto novas versões também quanto voltar para versões de firmware anteriores. E depois de atualizar a firmware, você pode realizar o procedimento de calibração dos joysticks. Esse método, infelizmente, não está descrito no manual, mas eu vou te ajudar aqui. Você primeiramente coloca o controle em uma superfície plana, aperte ao mesmo tempo o botão T e também o logotipo do controle. Uma luz branca irá indicar que o modo de calibração está ativado. Depois é só girar ao mesmo tempo três vezes os analógicos esquerdo e direito. Feito isso, aperte o botão de logotipo para sair do modo de calibração e pronto. O seu controle já está com os sticks atualizados e calibrados. E para quem já acompanha aqui as reviews de gamepads do canal, sabe que eu gosto de gravar reviews de controles que fogem um pouco o padrão. E o Crouch Controller é um desses modelos diferentes que se enquadra em qualquer estilo de gameplay. Vai agradar principalmente quem procura uma experiência diferenciada de gameplay e também um controle com qualidade muito acima da média. A PB Tails acertou muito em colocar no mercado um gamepad diferente com design e ergonomia únicos. Ele poderia vir também como uma versão que possui botões extras ou até mesmo software para você personalizar as LEDs, mudar o layout dos botões através de software, atualizar firmware. Mas acredito que a proposta desse modelo aqui é ser simples e diferenciado. Quem procura um controle que possui todos os recursos essenciais para jogar qualquer jogo e com uma qualidade muito acima da média, fica aqui minha recomendação para vocês darem uma olhada aí no Crouch Controller. E uma super dica para vocês também, antes de finalizar esse vídeo, vou deixar no link no nosso grupo de promoções no Telegram aí na descrição. Lá eu compartilho vários cupons e alertas de promoções para esses e outros produtos também, controles, hardware, mouse, enfim, qualquer produto aí de tecnologia está sendo enviado por lá, os melhores links, as melhores promoções. É só acessar o link ou escanear o QR Code aí nessa tela. Qualquer dúvida sobre essa review, deixa aí seu comentário. Se gostou do vídeo, deixa um like. Nos vemos no próximo, um forte abraço, valeu, falou!